É que às vezes as pessoas não entendem isso, né? É que quem tá na rua, tá uma carga de adrenalina tão grande que a gente tem alguns segundos pra pensar. Vou te contar uma outra história aqui. Inclusive, a vítima era um policial civil aqui em São Paulo. Eita, porra! É que eu falei, eu não sei se no tempo eu tinha sorte pra ocorrência ou azar. Eu tô com a Vitor da Rota patrulhando uma comunidade aqui em São Paulo, né? E já era a noite, umas 22 horas, a próxima a recolher. Também jogou na rede rádio aqui na rua, perto do aeroporto aqui em São Paulo. Aqui na rua de cima, ali na Avenida de São Catar, tá ocorrendo um roubo a uma locadora de fitas. O que aconteceu? O policial civil, saiu da delegacia, parou nessa locadora, deixou o carro dele um pouco mais pra frente, no posto de gasolina, desembarcou e foi até a locadora, porque não tinha local pra estacionar, pra entregar a fita. A locadora tava sendo roubada. Tinha acho que dois caras lá dentro e um ali fora, na porta ali, de segurança. Quando ele abriu a porta pra entregar a fita, o bandido pegou na camisa dele e falou assim, apontou a arma e falou assim, entra, que é um roubo. Ele conseguiu dar um soco, uma porrada no braço, empurrar o braço do bandido, e virou as coisas e saiu correndo. O bandido naquela dia atira nele ou grita pros caras, ah, sujou, não sei o que, aquela gira dos caras morreu. O que aconteceu? Ele saiu correndo, ele sacou a arma e começou a trocar tiro com os bandidos. Os caras assustaram, saíram da loja correndo. Tinha um outro carro na porta, né, que a gente fala que é um cavalo, a fuga, né, foi embora, largou todo mundo lá. Aí o bandido, além de tudo, é covarde, né. Largou os parzinhos. Largou e alguém viu, ligou o 90 e eu tava na rua de baixo, eu subi. Quando eu chego na Avenida São Carlos, nessa Avenida, o que eu vejo a cena? Imagina. Nossa. O roubo, coisa de roubo, troca de tiro, eu vejo um cara armado correndo na Avenida. Que era um policial civil. Mas eu vou saber, 10 horas da noite, que é um policial? Não tem como. Né, roubo, o cara correndo com a arma, né, não falou em um momento que a vítima era um policial. Só falou assim, ó, os caras tão armados na locadora e tão roubando. Pô, qualquer cara que passa do meu lado correndo é bandido. Às vezes ele, quem tava vendo nem sabia que se tratava de um policial civil. Ninguém sabia que era polícia, só ele mesmo sabia que era polícia, porque ele não se identificou como policial. Tão rápido que foi o negócio, né? Não, policial civil, rapaz, abriu a porta, o cara tentou, o policial ficou as costas, saiu correndo. Certo. Né, aí os bandidos saíram da locadora e saíram correndo também armados. e o policial atrás armados. Então, quando deu um corrente, ninguém falou. Bom, eu tô com a viatura lá e vejo o cara correndo. Falei, para, que é, né, eu tô, né, mão pra cabeça. E o cara me respondeu, não, eu sou policial, eu sou policial. Falei, imagina que você é policial, tá do corrente de roubo, você é bandido. Não, eu sou policial, eu sou policial. Bom, deita o cara no chão, desarma. Cadê a funcional? Não, mostrou, é, puta, policial. Para, anda bem. Pensa se chega atirando, cara, drenadinho. Nossa, vocês tiveram calma para não chegar atirando. E aí? Não, os caras estavam roubando, contou mais ou menos, e desceram a rua aqui e tal, né, e estão aqui correndo aqui, em determinada rua, eu tô indo atrás dele. Bom, realmente deixei um policial ali com ele para confirmar, porque, nessa, a gente também não pode acreditar em tudo que nos conta, né. Vai que o policial de repente, né, não tô falando isso, tava participando de alguma coisa. Já aconteceu esse tempo, né. Deixei alguém ali com ele, né, para confirmar a história, né, para segurar, e fomos atrás do, dos outros bandidos. Aí no caminho, encontramos mais um, os outros dois estavam lá na frente, encontramos, teve uma troca de tiro, esse também foi baleado, foi desarmado, né, socorrido, os outros conseguiram fugir. Aí voltando, aí quando chegou apoio, né, pedi apoio, chegou, realmente, aí foi, realmente nós fomos entender a história. O policial veio, foi entregar a fita, o bandido tentou ele levar para dentro como refém, ele saiu correndo, imagina se ele entra também dentro da locadora, se descobre que ele é policial. Fudeu. Está aí a batalha, né. Está lá, amor. Então, deu tudo certo que ele era. O policial não morreu na mão dos bandidos, não condicionou nada com a gente. Não morreu na mão de vocês também. Então, não baleamos o policial também, porque a gente podia ir para a cadeia, pensou, matar um colega ali. Nossa. Coisa, cara. Imagina como é que ia ficar a minha cabeça. Nossa. Ia matar um policial que era vítima. Mas se a gente conta essa história, hoje eu tô contando aqui numa boa, mas se eu falar isso para alguém, eu falo, não, ninguém acredita em umas coisas dessas, porque a gente passa na rua. É muito difícil você na hora fazer uma leitura do que está acontecendo. A noite, pô, 10 horas na noite, tudo escuro, um breu, o cara armado correndo, uau, coisa de roubo, os caras roubam, uau. Caralho, mano. Esse cara tem gente que tem o dedo mais mole. Dedo mole, exatamente. Porque quando dão coisa de roubo, o que você faz? Você vai fazendo uma leitura, né. Fala, pô, coisa de roubo, estabelecimento comercial. Ó, pode ter os caras assim, então você já vai vendo, né, o cara que estiver armado, você já tenta fazer uma leitura do local, né. Eu acho que é assim com 99% dos policiais, né. E aí você vai emilhão, sirene ligada, rádio falando e vê essa cena, né. Sorte, o policial tá vivo, né. Nem lembro mais o nome dele, mas um abraço. Ele era lá no 35. Cara, vocês botaram ele no chão, hein, pô. Treinamento, isso. Treinamento, cabeça. É, o treinamento é a base de tudo, né.